Oi gente, bem vindos ao meu canal TV Risada. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um... qual o nome mesmo? Como fazer uma pulseirinha. Então vamos ao vídeo. Olha, vocês pegam a primeira liga, coloquem nesses dois dedos aqui, ó. Arrumbei direitinho. Ou se vocês quiserem, façem nesse, que esse aqui é melhor. Agora vocês colocam uma de outra cor do mesmo jeito, mas só que por cima. Você pega a de baixo e passa por cima. Não, tô errando. Não é assim. Assim, ó. Pega desse jeito. E agora você passa assim, ó. Você dobra... Aqui, ó. Você cruza a branca e deixa a verde assim. Aí depois você passa por cima. Aí agora pode colocar a branca assim e passa a verde por cima. E vai indo fazendo. Oi gente, tô de volta ao vídeo, ó. Agora a gente vai continuar. Olha, eu tenho um S aqui. Deixa eu caçar ele aqui. Um S desse aqui, ó. Para emendar um lado da... do cor de liga ao outro. Aí você pega uma parte, coloca aqui... Passa a outra partezinha no mesmo lado do S. Mas faça assim, ó. A gente coloca todas as duas partes no dedo. Abra assim e coloca a primeira parte. Agora a gente pega o outro lado e coloca na segunda parte. Tá, gente. Esse foi só mais um vídeo meu. Dê o seu like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!